Fala galera, chegando com as primeiras informações desta quinta-feira, esfriou né, como a gente diz, então por isso eu tô aqui ó, o meu agasalho da KTO, trazendo as primeiras informações nesta quinta que terá treino na Toca da Raposa 2, Cruzeiro só tem hoje, amanhã e sábado, três dias de treinos nesta temporada para fechar o ano e domingo é o jogo contra a equipe do CSA, 6h30 no Mineirão, Cruzeiro se despedindo da temporada de 2022 e o time do técnico Paulo Pessolano, vamos ver o que fará o Pessolano no campo, a expectativa é de Mineirão lotado, hoje, agora pela manhã, vai ser aberta a venda para sócio da categoria time do povo, ontem Cruzeiro vendeu mais de 20 mil ingressos, então hoje a expectativa aí é de que a venda supere mais de 30 mil torcedores com esta liberação para time do povo e até o final do dia aí abre a venda geral, então será um Mineirão cheio no duelo diante da equipe do CSA, o jogo aí que o Cruzeiro pode rebaixar o CSA, a Série C do Campeonato Brasileiro, vamos aguardar o que vai fazer então em termos de time o técnico Paulo Pessolano, agora eu quero trazer uma informação bem legal aqui, que ontem o Palmeiras conquistou o 11º título do Campeonato Brasileiro e o Globo Esporte até postou os maiores campeões nacionais e olha que tem título aí de Supercopa do Brasil, o Cruzeiro ganhou 10 títulos nacionais e nunca disputou uma edição de Supercopa do Brasil, voltou a ser disputada recentemente, mas vamos lá, o Cruzeiro é o 4º maior campeão nacional em Conquistas nacionais, só fica atrás do Palmeiras que conquistou seu 16º título nacional, Flamengo com 15 conquistas, Corinthians 11 e o Cruzeiro com 10 meus amigos, vocês tem noção do que que representa isso? E olha que o Cruzeiro tá aí fora do cenário desde 2019 né, foi rebaixamento 2020, 2021, 2022 e mesmo assim o Cruzeiro na quarta colocação entre os maiores campeões nacionais, Cruzeiro que tem 4 campeonatos brasileiros e 6 Copas do Brasil, é gigante ou não é? Tá falado pessoal, um abraço e até a próxima, vamos que vamos!